Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. SBT, a cara do Brasil. A polícia militar prendeu ontem à noite um rapaz de 20 anos, suspeito de traficar drogas no setor sudoeste. Com ele foram encontradas porções de scan, que além de dinheiro e balança de precisão. Tudo isso estava dentro de um veículo estacionado debaixo do prédio onde ele foi encontrado. Outras notícias no jornal SBT Brasília, às 7h20 da noite. Eu te espero.